Olá, boa tarde. Interrompemos a nossa programação para acompanhar ao vivo de Brasília a entrevista coletiva sobre a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As provas serão aplicadas nos dias 8 e 9 de novembro, a 1 da tarde, horário oficial de Brasília. Vamos acompanhar. O calor também que a gente está sentindo do Enem. Nós temos duas falas. A primeira fala é uma fala que vocês já ouviram, aqueles que cobram há mais tempo. São detalhes, mas são detalhes absolutamente importantes em qualquer exame, mas de forma particular num exame tão grande como esse. O primeiro, por favor. Primeira informação, os portões abrem às 12 horas, horário de Brasília. Está sublinhado, isso é muito importante, o Brasil tem mais de um fuso horário, o exame começa no horário de Brasília. Dia 8 e 9, sábado e domingo, dia 8, ciências humanas e ciências da natureza, 4 horas e meia. No segundo dia, linguagens, matemática e redação, uma hora a mais, 5 horas e 30 minutos. O próximo, o que levar? Já foi dito, mas é importante a gente registrar, porque, de novo, são muitas pessoas. Documento de identificação original, não vale a cópia. Isso está no edital. Está no edital, está no hot site. Caneta esferográfica, tinta preta, com material transparente. E, finalmente, cartão de confirmação de inscrição, que todos receberam. Puderam também baixar do site. Materiais não permitidos. Lápis, caneta de material não transparente, lapiseira, borracha, livros, manuais impressos, anotações, dispositivos eletrônicos, calculadoras, agendas ou similares, pendrives, MP3, gravadores, tablets, iPods, nada eletrônico. Pode fazer, Celso? É, eu respondo no final, é claro que não. E relógios e alarmes e, naturalmente, receptores ou transmissores de mensagem. Isso não pode. Aqui, deixa eu antecipar, nós temos detectores de metais, vários detectores, em todos os locais de prova. De acordo com a organização de cada local, os candidatos serão, o detector será passado. São raquetes que vão ser passadas e o edital diz que se pode fazer isso a qualquer momento. Então, nós estamos muito seguros de que ninguém, que nós estamos com um esquema suficientemente sólido para coibir isso. Não use ou carregue armas de qualquer espécie. Há pessoas que têm porte de armas, elas podem ter o porte de arma de forma legal, mas essa pessoa, ela não deve ir para a sala. Eventualmente, ela ficaria em uma sala especial. Óculos escuros, artigos de sapelaria, boné, chapéu, viseira, gorro e similares. Também não pode. Os celulares merecem uma nota específica. Os celulares e quaisquer outros equipamentos eletrônicos deverão ser guardados pelos participantes em um porta-objetos fornecido pelo aplicador na porta da sala e desligados. Aí a embalagem é lacrada e fica debaixo da carteira do participante, até o fim da prova. Ele recebe, põe ali dentro, grava, está desligado e fica ali embaixo. Então, não é que a pessoa não possa levar o celular, mas o celular, ele ficará acomodado de uma maneira bem específica. Fique atento. Informação importante, de novo, porque são 9 milhões de pessoas. É de inteira responsabilidade do participante ler e conferir os dados registrados nos cartões-respostas, nas folhas de rascunho e de redação do segundo dia, além da lista de presença. Também ele deve conferir se todos os cadernos de prova estão completos antes de começar os testes. Ele recebe a prova, ele é instruído a fazer a conferência e aí caminha-se. O edital, ele tem vários critérios de eliminação e são esses critérios que estão colocados aí. Esses termos são os termos do edital. Fazer consulta ou comunicação com qualquer outro participante durante as provas. Usar lápis, caneta de material não transparente. Aquilo que foi proibido, lapiseira ou qualquer outro material vedado. Utilizar óculos escuros, artigos de chapelaria, aqueles que falamos, boné, chapéu, viseira, gorro e similar. Deixar a sala definitivamente antes de ter corrido das duas horas do início do exame. Nós vamos voltar nisso. Ele só pode sair depois de duas horas. E para levar o caderno, ele só pode sair meia hora antes. Eu já vou falar isso em seguida. Receber quaisquer informações sobre o conteúdo das provas de membros da equipe de aplicação ou de outro participante. Óbvio. E, finalmente, de novo, utilizar o edital. Isso, desculpe, utilizar o celular. E isso já responde a pergunta que foi colocada anteriormente. Saída é importante. A saída definitiva dos locais, ele pode sair do local, porque, eventualmente, ele pode precisar ir ao banheiro. Mas sair definitivo do local de prova, quer dizer, o prédio, é autorizado somente duas horas após o início do exame. E, quem quiser levar o caderno, ele tem que esperar até 30 minutos antes do término da prova para levar para casa. Então, essas informações, elas estão no edital. Quem leu, já tomou contato com elas. Mas, nessa antivéspera, é importante, porque todos trabalharam tanto e seria muito ruim. Ou que ficasse prejudicado, ou que fosse eliminado por uma coisa tão trivial como essa. A segunda parte do que nós vamos falar agora são os números finais, que são todos números enormes. Primeiro, o número de pessoas envolvidas, 916, 617. Aqui estão incluídos os fiscais, os coordenadores, os chefes de sala, todas as pessoas envolvidas. Esse número enorme de 906 mil pessoas. 1.752 municípios. O que ocorreu? O número de municípios aumentou por causa dos inscritos. Então, nós tínhamos 1.699, se não me falha a memória, mas agora, depois que as demandas específicas foram identificadas, 1.752. Locais de aplicação, 17.367. Então, nós temos mais do que 17 mil raquetes, detectores de metais. Porque tem pelo menos uma, em vários locais, nós temos mais de uma. Locais grandes, com muitas salas, nós temos mais de um de detector de mensagem. 242 mil salas. E agora, amanhã, nós temos as rotas de distribuição. As provas chegaram nos locais e, com as escoltas das polícias militares ou de outro corpo militar, nos diferentes locais, elas chegam nos locais de prova. E, finalmente, 74 mil malotes. Lembrando que o malote também tem um sistema de segurança. Ele está, na hora que ele for aberto, aquele horário fica registrado na hora que ele for fechado. Quer dizer, cada um detalhe desse, ele tem uma dimensão. Primeiro, de facilitar, de garantir o exame. Mas, outro, que é também dar segurança ao exame. E, finalmente, mais alguns números finais. Então, aí, os 8.721.946 inscritos. E sempre se perguntam pelas exceções. Mas, perceba, há uma ideia no Enem importante, que é a ideia do acolhimento. Então, essas pessoas, elas, que têm atendimentos específicos, foi feito, é feito sempre um enorme esforço para as gestantes, que são 9.258, para as lactantes, para os idosos, para os que estão em classe hospitalar, e para os sabatistas. Sabatistas são as pessoas que guardam o sábado. Então, esse ano, no processo de inscrição, ficou mais claro o que significava o sabatista. É uma pessoa que guarda o sábado por motivo religioso. Então, na hora da inscrição, o candidato, ele confirmava mais de uma vez se ele era sabatista. Porque, no ano passado, nós tivemos pessoas que se inscreveram como sabatistas sem ter a necessidade. E, perceba, essas pessoas, elas chegarão no local de prova e vão esperar o pôr do sol para, então, começar o seu trabalho. Atendimentos especializados, 57.800. E, finalmente, aquilo também dentro da dimensão do acolhimento, que foram os 95 que pediram das pessoas transexuais, 95 que foram atendidos. Então, são esses os números, são essas as recomendações. E ficamos abertos para perguntas, esperando que amanhã e depois sejam dias onde o processo, que foi muito bem planejado, ele funcione a contento, em benefício de tantas pessoas. E em benefício das políticas públicas que dependem desse exame. Muito obrigado. Eu queria agradecer o nosso presidente Inépio, Chico Soares, agradecer aqui também a presença do Luiz Cláudio, secretário executivo, que foi o presidente Inépio. E também, isso não quer dizer que ele não esteja menos tenso como secretário executivo também. Continua tenso. E o Daniel Menezes, que é o nosso diretor e responsável pela logística do Enem. Queria dizer que o Enem é um exame que vem a cada ano se consolidando mais e tendo uma maior exigência na medida em que o Enem representa para cada jovem, para cada pessoa que presta o exame, que participa do exame, a esperança de ter acesso à educação superior e à educação profissional. Então, inclusive, o próprio programa Ciência Sem Fronteiras. Então, a participação no Enem gerou cada vez mais expectativa. O que fez com que o exame a cada ano tivesse um crescimento importante e o MEC tivesse cada vez mais, o MEC e o Inep, uma responsabilidade em torno da aplicação desses anos. E o que a gente tem feito ao longo desses anos é exatamente aprimorar esse processo, ter o maior zelo, o maior cuidado, para que a gente possa, a partir do planejamento, do monitoramento, garantir segurança e estabilidade para que a gente possa criar as condições para que esses jovens, esses trabalhadores, façam uma boa prova. Então, a nossa responsabilidade é essa. E, como vocês viram aqui, esse exame envolve uma grande logística. São pessoas que trabalham não só no dia, mas há uma preparação em torno do exame que começa, geralmente, quando termina o Enem, nós já começamos a pensar o próximo. E são pessoas abnegadas que trabalham no dia a dia e aqui estão contabilizadas todas as pessoas que vão trabalhar na aplicação, na distribuição e, sem dúvida alguma, pessoas também que nos ajudam muito com todas as parcerias que o Ministério da Educação e o Inep estão fazendo com a área de segurança e todas as estruturas que os municípios também oferecem em termos de serviços que são necessários para o exame. Então, nós estamos, nesse momento, fazendo essa entrevista aqui, ouvindo vocês, para tirar essas dúvidas todas e garantir que o estudante também possa fazer a sua prova com tranquilidade. Agora, é importante também que esse estudante esteja atento a todas as questões que foram apresentadas aqui. Aqueles impedimentos que são colocados nos editais, atenção com a questão do horário, atenção com levar os documentos, o documento necessário, a caneta de forma correta. São elementos importantes que vão garantir também que nós tenhamos uma boa prova. E garantir também que o Ministério da Educação e o Inep, especialmente, vão trabalhar com muito rigor em torno do cumprimento daquilo que está no edital. Então, qualquer perturbação, qualquer tentativa de fraude, ela vai ser coibida por parte daqueles que estão fazendo a aplicação do exame. Então, nós queremos garantir que haja isonomia no exame e, por isso, que esse rigor é necessário e importante. Então, nós estamos aqui à disposição de vocês, também reafirmando a nossa preocupação em atender todas as especificidades de atendimento que tem, porque, de fato, como disse aqui o Chico, a nossa preocupação é de ter uma inclusão importante do exame, de todos aqueles que necessitam uma atenção especial em relação ao exame. Está bem. Então, está aberta a palavra. Ministro, boa tarde. Meu nome é Rafael, sou repórter do jornal Estado de São Paulo. Tenho uma série de dúvidas. A primeira delas é saber se as parcerias que viam sendo feitas nos anos anteriores com aquela empresa Módulo de Gestão de Risco e com o Inmetro foram mantidas na edição desse ano. Saber se aquele termo de ajustamento de conduta que permite que o aluno tenha o espírito da prova também foi mantido para esse ano. E, até aproveitando o que a colega estava falando na apresentação do professor Chico Soares, a gente viu durante as eleições muitos eleitores tirando fotos deles, votando. E a gente sabe que o MEC tem um controlamento muito rigoroso das redes sociais. Essa questão do selfie, o aluno que fizer selfie vai ser automaticamente excluído do exame? É isso? Perceba. O celular, ele terá que estar guardado. Ninguém terá acesso a um celular para tirar um retrato de cima. Ele será excluído. Perceba, ele está muito claro. Claro, ele não pode usar o celular dentro da sala de aplicação. Isso é muito claro. A Módulo trabalhou e vamos dar acesso à vista pedagógica, como foi feito nos outros anos. Isso, não há nenhuma mudança nesse sentido. Ele não, dentro da sala, gente, ele não pode usar o celular, entende? Não, veja o seguinte, como eu disse aqui, nós vamos ter rigor, tem regras que estão estabelecidas no edital. E, ano passado, é bom lembrar, nós tivemos 47 eliminações por conta de celular em sala. E o mesmo processo que nós fizemos no ano passado, 47, o mesmo processo que nós fizemos de controle no ano passado, nós vamos fazer esse ano com mais rigor ainda. Porque nós precisamos garantir a isonomia. Qualquer perturbação, mesmo que não seja uma tentativa de fraude, ela vai ser coibida. Então, todos aqueles que pretendem fazer isso têm que ter consciência de que eles podem ser eliminados. O termo de ajuste de conduta, ele foi firmado com o Ministério Público, se mantém da mesma forma. E as parcerias também, elas continuam e foram ampliadas. Nós temos parcerias adicionais que foram feitas também e que estão nos ajudando muito em relação à logística do exame. Ministro, boa tarde. Aqui. Ministro? Oi. Tudo bem? Renata, da TV Record. Ministro, queria só entender uma coisa. A prova no Acre, que está com três horas de diferença, então vai começar de manhã, dez horas da manhã, é isso. E outra coisa, porque não é horário de Brasília, se a prova começa uma da tarde... A prova, a prova começa às dez, abertura às nove. E outra coisa, só em relação ao número de candidatos surdos, triplicou de dois mil e dez para cá. Essas pessoas são separadas, elas têm uma hora a mais? Como é que funciona isso? Em relação ao horário, nós estamos trabalhando sempre com horário de Brasília, para que não se tenha problemas em relação ao horário. Então, todo participante tem que considerar o horário de Brasília. Nós tivemos lá atrás alguns problemas em relação à interpretação, mas a gente tem seguido a risca, sempre dizendo que é horário de Brasília, para evitar qualquer tipo de problema. Por isso que, muitas vezes, uma interpretação ou outra que se faz, nas rádios locais, tentando fazer essa conta, ela é preocupante. Por isso que nós sempre afirmamos que o horário de Brasília é para que as pessoas, elas mesmas, possam calcular. Em relação ao atendimento das pessoas surdas, nós temos uma preocupação com todas as pessoas com deficiência e temos um atendimento especializado. A cada ano, a gente tem aperfeiçoado esse processo. Já há um reconhecimento nesse sentido. O Inep tem trabalhado, mas o Chico pode... Eu acho que é bom a sua menção aos surdos. Há todo um esforço especial para essas pessoas. Eles têm direito a um recurso que é a prova, partes da prova, dúvidas do candidato serem traduzidas. Então, essas pessoas, elas fazem a prova com auxílio específico. Essas pessoas foram treinadas, elas são contratadas depois de certificadas em Libras. E, talvez, esse aumento que você se refira, se referiu, seja resultado das pessoas perceberem que agora ele está ali, acolhido de alguma forma. Então, como o ministro diz, são vários tipos de dificuldades que o exame procura amenizar para quem está trazendo. Leva isso consigo na vida. Se fizer um pedido, uma solicitação, ele tem uma hora a mais. E as salas são salas também... São salas específicas. Tem um formulário específico. Ele pede lá, no momento. Aqui é o Matheus Rodrigues, do Portal G1. Eu tenho algumas perguntas aqui, na verdade. Primeiro, eu queria que vocês explicassem um pouco melhor como vai ser o sistema de detector de metal. Todo mundo vai passar por revista na entrada, é no acesso à sala. O fiscal de sala pode pedir que faça uma nova revista? Como é que vai ser esse procedimento? Todos os... As pessoas que vão trabalhar lá no local, os coordenadores de local de prova, os fiscais de sala, coordenadores de sala, as pessoas que fazem fiscalização em relação ao banheiro, estão orientadas nesse sentido. Tem pessoas especializadas que vão trabalhar com esse material. Por questão de segurança, nós não vamos divulgar qual a estratégia que nós vamos utilizar. Porque o que vale é o seguinte, a qualquer momento, como está dito no digital, nós podemos fazer uso dessa ferramenta. Então... A pessoa que tem marca-passo, alguma peça, precisa levar algum laudo, alguma coisa? Sim, se ela apresentar um laudo, certamente será considerado. Tá. Uma outra pergunta, não sei se vocês têm esses dados aqui. Qual o custo desse Enem por aluno? E que medidas que foram tomadas para evitar um prejuízo com as abstenções? Nos anos passados, o governo gastou muito com essas abstenções, com alunos que não vão fazer a prova. Tem alguma estratégia, algo que foi calculado? O custo por aluno está em torno de R$ 52,00 esse ano. E nós estamos aguardando agora os resultados de domingo para verificar se as medidas que nós tomamos, especialmente que foram medidas de alerta, aqueles que os faltantes do exame anterior que estão fazendo esse ano, eles foram alertados em relação à necessidade da sua presença e evitar essa falta. Então, nós temos todo um trabalho nessa direção e estamos aguardando os resultados de domingo para saber se nós tivemos efeito em relação a essas medidas que estão sendo tomadas. Uma última pergunta. Inclusive, só para destacar que hoje também nós estamos fazendo alerta para esses faltantes também. Não, indicando que nós registramos a falta dele no exame anterior e que ele, dizer para ele participar do exame. Mensagem, SMS, todos os canais de contato que nós temos com os participantes, e-mail, celular, SMS. Só para eu devolver o microfone para os colegas, uma última pergunta. O senhor falou desses municípios que vão receber pela primeira vez. No Acre, a gente sabe que tem quatro municípios isolados que vão receber esse exame. Marechal, Taumaturgo, Jordão, Porto Valtre e Santa Rosa do Purus. Como é que vai ser essa logística? Como é que foi estudado? Quais municípios vão passar a receber? Você poderia falar um pouco mais sobre essa primeira aplicação em algumas cidades? Ela é importante. Agora, as pessoas são responsáveis pela aplicação, têm experiência. Geralmente, selecionam pessoas que conhecem a logística de implantação do exame dessa natureza. E, muitas vezes, ou seja em função de dificuldade de locomoção, seja pelo número de inscritos naquele município, nós temos que fazer aplicação pela primeira vez no município. Isso é importante. Mas, muitas vezes, naquele município, muitas pessoas já participaram, tiveram que fazer deslocamento para outros municípios, já conhecem como funciona o processo. Então, nós não temos nenhuma preocupação com essa aplicação nesses novos municípios. Boa tarde. Eu, Kátia Brigolini, da Jovem Pan. Eu quero saber, entender o que é esse atendimento especializado solicitado, 57.800. Eu quero saber também quantos alunos que foram inscritos no Enem desse ano, mas que, por algum motivo, ou porque não foram encontrados, aquele grupo que é orientado a procurar o MEC, que, por qualquer motivo, ele, o aluno, não foi encontrado. Eu gostaria de saber quantos não foram encontrados, dos que foram inscritos. Na inscrição, o aluno tem que fornecer um e-mail. Sim. Percebeu? Então, ele será sempre encontrado naquele e-mail que ele nos avisou. Mas, nesse grupo, tem aqueles que foram orientados a procurar o MEC e que procuraram e tentaram imprimir o cartão e não conseguiram. Tá. Deixa eu lhe responder primeiro sobre o especializado. Isso está no item. O atendimento especializado era oferecido a pessoas com baixa visão, cegueira, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual, mental, surdo-cegueira, dislexia, déficit de atenção, autismo, descalculia. Obrigada. Não, eu sei, é só para a gente ver que 9 milhões nós temos todas essas pessoas. Isso é atendimento especializado. Então, ele deve pedir esse, o inscrito, ele deve pedir isso e esse atendimento será oferecido para ele. A outra coisa é que a pessoa, ela teve um endereço registrado. Então, foi enviado pelos correios... Mandamos ontem para todos. Uma carta, um documento com o cartão. Mas, o mesmo documento está disponível no site do Inep. Então, a pessoa pode, é a mesma coisa, ela pode imprimir, se for o caso, e chegar. E recebe também por meio. O fato é que tem mais de um processo, mandamos e está disponível para ele. E os correios, ele devolve muitas vezes as situações para o Inep e depois o Inep envia pelo meio de comunicação que o estudante fez a inscrição, o e-mail, o celular, por SMS, ele recebe a informação também. Mariana, da Agência Brasil. Tudo bem, presidente, ministro. Eu queria que vocês detalhassem um pouquinho mais essa questão da segurança no monitoramento das redes sociais, e-mail, troca de mensagem. Como é que isso vai ser feito? Como é que o Inep está se organizando? Como é que está se organizando? E como é que vai ser para o aluno? Ele está na sala de aula? Vai chegar alguém assim e vai falar, não, você está eliminado? Como é que vai funcionar isso na prática? Isso é uma questão que envolve segurança. Segurança tem que... As estratégias de segurança não podem ser apresentadas previamente. Então, isso... Nós vamos agir como agimos no ano passado com algumas alterações que nós vamos fazer. Obviamente, o fiscal, o chefe de sala, ele tem esse poder e essa prerrogativa de, a qualquer momento, abordar as pessoas, caso ele verifique qualquer tipo de problema. Sim, mas há um acompanhamento ao longo de todo o processo das redes sociais. Sim. Mas a gente já sabe. É, para a gente que todos saibam. Esse é um acompanhamento contínuo. E, em relação às candidatas gestantes, tem algum número de gestantes que já está ali próxima da luz? Tem algum esquema já preparado? Algum hospital de sobreaviso, caso isso aconteça? Como aconteceu nos anos anteriores. No ano passado já tinha gente de sobreaviso. Isso vai acontecer de novo? Temos acompanhamento também. E quantas são? Tem um número? Não, tem um número, mas... Depois a gente passa. Oi, boa tarde, ministro. Sou a Cariana Costa, da Rádio Nacional. Ministro, no ano passado, muitos alunos reclamaram de algumas condições da sala de aula, principalmente alunos do Piauí, carteiras que eram de crianças e foram utilizadas por adultos. Muito calor. Foi observada essa questão para esse ano, esses locais de prova? Foi observada, todo ano nós fazemos essas verificações, elas são feitas, os aplicadores fazem visita a cada local de prova, verificam. O que ocorre, muitas vezes, as condições que nós temos para aplicar a prova naquele determinado município, naquele determinado localidade, são aquelas condições que nós temos. Então, nós não temos como fazer os investimentos necessários para melhorar aquela infraestrutura. mas o que nós temos feito a cada ano é apurar essas situações e tentar encontrar locais alternativos. Não, isso são quase 18 mil locais de prova. Então, aí nós teremos que ver um caso específico que poderia passar depois e a gente ver se houve alteração ou não de endereço. as salas são 242 mil, mas eu estou falando locais são 18 mil, então... Boa tarde, ministro, presidente, Flávia da Folha. Só para confirmar, o valor de R$ 52,00 por aluno, uma estimativa desse ano, já considera aquele pagamento de R$ 35,00, na conta já está incluído, esse valor já inclui a... Isso é receita, né? Então, já considerou essa receita de R$ 35,00? Não, não, já considerou, já considerou. É isso. E sabe dizer se em comparação a 2013, isso representa um aumento, uma diminuição, ou mais ou menos equivalente? É, geralmente é a inflação. R$ 35,00. Tá. E só uma última pergunta, se tem um número já de corretores das redações? Já tem uma estimativa de quantos serão os corretores? Isso não vamos falar, já tem um número, mas pode passar depois, mas isso ainda vai estar sendo processado. Boa tarde, ministro. Demetrio Weber, do jornal O Globo. Eu gostaria de saber, com relação ao preço do Enem, o custo total em reais, qual foi? Basta multiplicar R$ 52,00 pelo número de inscritos. Isso. Não, isso já está... Já está... A gente pode fazer a conta e depois te passar. Tá bom, não, eu tenho calculadora aqui. Ministro, com relação a essa mensagem que está sendo passada para quem se inscreveu no Enem do ano passado e não compareceu, o que diz essa mensagem e qual é exatamente o objetivo dessa mensagem? É alertar que é importante que ele tenha responsabilidade em relação à sua inscrição, que ele precisa considerar que existe um custo envolvido e que a inscrição dele, a não participação, vai resultar em uma questão que precisa ser justificada. Precisa justificar o porquê que ele não apareceu. Mas ele não tem que justificar nada, não é? Não, não precisa justificar, mas na consciência dele ele tem que saber que é importante. Entendi. E, ministro, com relação às provas, hoje, sexta-feira, essas provas já estão, professor Chico, nos municípios todos? Eu acho que essas questões são importantes, mas quando envolve segurança, a gente precisa ter, obviamente, certas reservas em relação às informações. Porque vocês sabem que é um processo que envolve um conjunto de forças de segurança no país inteiro, que participam dessa logística e a gente precisa ter reserva em relação às informações. Certo. Esse número aqui de 916 mil, se não me falha a memória, colaboradores, eu queria saber quem são esses colaboradores, quais as funções deles. Eu entendi que são os fiscais de sala, os coordenadores. Coordenador de local. Coordenador de local. Coordenador municipal, coordenador de local, de prova, coordenador de sala, chefe de sala, fiscal, fiscal de banheiro. Segurança. Segurança. Aí tem segurança pública, tem correios. Tem correios, tem gráfica. Tem gráfica. As forças armadas estão aqui também? Não, as forças armadas, tudo. E as forças policiais. O resultado do Enem, quando está prevista a divulgação? Nós estamos trabalhando sempre ao início de janeiro, não é? Início de janeiro. Início de janeiro. Uma última pergunta. Quantas pessoas com inscrição gratuita, pessoas que se inscreveram sem ter que pagar a taxa? Pode passar o número para você. A gente passa o número depois. Você passa? Precisa, eu te passo. Ministro, a nota técnica do Enem que chegou ao conselho do Enem com a certificação dos eventos. Sim, esse debate em torno da questão conceitual do Enem é importante. Tem lugar para fazer essa discussão, é fundamental. E nós não temos problemas em discutir isso. Agora, essa é uma discussão que passou por um debate interno do Enem e é uma questão já superada, porque se o exame avalia o ensino médio e todo ano nós divulgamos o desempenho das escolas a partir do Enem, ele é um exame que tem, sim, elementos que podem verificar se uma pessoa concluir o ensino médio ou não com aquele determinado desempenho. O que nós temos foram, nós tivemos uma discussão dentro do Inep, inclusive mudanças em torno da nota de corte. Isso é importante, mas é uma discussão que já está superada. O que nós vamos fazer agora é um trabalho de conscientização, que já está sendo feito, e nós vamos ver o resultado agora no domingo, se surtiu algum efeito. Só na questão da nota, é uma nota de 2010. Depois dessa nota, aconteceram outras discussões, como a mudança da nota de corte. Perceba, não é uma discussão que está acontecendo agora. Perceba, a nota é uma nota completamente superada. Você acompanhou as declarações do ministro da Educação, Henrique Paim, após a divulgação de dados sobre a realização do Enem neste final de semana. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.